Você sabe que o Brasil hoje está vivendo um problema gravíssimo quando falamos de doença e essa doença é a dengue. São Paulo está com B.O. pra caramba, Rio de Janeiro da mesma forma, já temos inclusive quatro mortos confirmados lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais historicamente sempre sofre, agora não está sendo diferente, Espírito Santo, vamos lá, Centro-Oeste, puxa vida, o Centro-Oeste é uma região que um ano sim e o outro não tem problema, Rio Grande do Sul, sabe quantas vezes os casos aumentaram comparando esse ano com o mesmo período do ano passado? 18 vezes, é vezes pra caramba, não é? No Norte também, lá em Roraima, dengue está se proliferando de uma forma descomunal e você sabe que a ferramenta que você deve utilizar para combater esse mosquito é a checagem, é você fazer um acompanhamento na sua casa lá, olhar se tem foco e tal, o criador do mosquito, essas coisas todas. E nós estamos botando muita fé na tal da vacina, ou as vacinas que estão chegando pra nos imunizar, pra nos proteger da dengue. Só que hoje, Joaninha, o que está disponível, o que tem aí no mercado, não dá pra atender nem de perto a população brasileira. Não, não adianta, por isso que colocam tanta esperança e tanta expectativa de novo em cima do Instituto Butantan, né? E agora com a vacina da dengue, uns anos atrás era a vacina da Covid-19. Já tem um calendário aí pra que essa vacina seja apresentada, um visa, aí tem que esperar um visa aprovar, todo aquele rito que a gente aprendeu como funciona na época da pandemia, né, Vitor Lupato? Boa tarde pra você. Lupato, que vacina, essa que tá chegando aí é top, hein, meu irmãozinho? Boa tarde. Top mesmo, Joel. Boa tarde pra você, pra Ana, pra todos os ouvintes do Bora Brasil. Nós conversamos hoje mais cedo, no Manhã Bandeirantes, com o diretor técnico do Instituto Butantan, o Esper Calas, é um doutor infectologista médico muito respeitado, assumiu no ano passado a diretoria do Instituto Butantan, que agora tá trabalhando e muito pra conseguir, acima de tudo, intensificar a produção da vacina contra a dengue no primeiro semestre do ano que vem. Porque, como a Ana disse, já há uma previsão do cronograma. A gente, às vezes, pensa que essas vacinas aparecem do nada, né, mas ela já tá sendo desenvolvida e testada pelo Butantan em todas as fases há mais de cinco anos. Os pesquisadores do Butantan já estão há muito tempo atrás dessa vacina pra produzir algo que seja bastante efetivo na população, e agora eles já estão nos finalmentes, já estão se preparando pra conseguir enviar em setembro para a Anvisa, que é a agência que precisa falar. Ok, autorizado, pode aplicar. Como confiou bastante nisso, já podem começar também a se programar pra usar uma das fábricas na produção, porque um dos grandes problemas, como vocês disseram hoje, é a falta de imunizantes contra a dengue. Nós temos só um autorizado no Brasil, que é de um laboratório japonês, e a Ju já vou trazer mais detalhes sobre isso. Vale a gente destacar também que foi publicado o resultado do ensaio clínico da fase 3, que é a última desse imunizante do Butantan, eficácia de 79,6%. Esse ensaio clínico de fase 3 foi feito com 16 mil brasileiros, com idade entre 2 e 59 anos, são resultados vistos como muito positivos. O Esper Calas conversou com a gente e disse que, no começo, vai ser difícil disponibilizar o suficiente para que todos consigam se vacinar, mas que, com certeza, já vai ser uma bela ajuda. Esse prazo de setembro é o que é o nosso alvo, e fui eu que passei isso pro governador, que a gente ia começar a aumentar a nossa escala de produção já o ano que vem. É claro que não adianta você fazer uma aprovação de uma vacina, você pode entregar, por exemplo, 100 mil doses, 200 mil doses, a gente tem que escalonar muito mais que isso. A gente está trabalhando duro aqui para tentar fazer as nossas tarefas para aumentar essa escala de produção, então a gente tem que trabalhar nisso. O começo é evidente que não vai dar para vacinar todo mundo. Bom, hoje só a Kedenga, que é fabricada por um laboratório japonês chamado Takeda, está autorizada aqui no Brasil, mas o governo brasileiro só conseguiu comprar 6 milhões de doses para 2024 porque muita gente está querendo, vários países pedindo, e o laboratório disse, eu não consigo te entregar mais do que isso. E a vacina japonesa é de duas doses, ou seja, 6 milhões que vão conseguir proteger só 3 milhões de brasileiros, o que é muito, mas muito pouco. Uma das vantagens desse imunizante que está sendo desenvolvido, produzido aqui no Brasil pelo Instituto Butantan é que a aplicação é feita em dose única. Esse foi um dos pontos que destacou o diretor técnico do Instituto, Esper Calas. A do Butantan foi um trabalho que durou muito tempo até a seleção dos quatro componentes, porque cabe também lembrar que são quatro vacinas ao mesmo tempo. Daí a demora tão grande para desenvolver uma vacina contra a dengue é comparado com vários outros germes. A gente tem a vantagem de ser dose única, além da vantagem de você conseguir concluir o esquema de vacinação somente numa dose, porque muitas dessas vacinas de múltiplas doses acabam tendo perdas na dose número 2, na dose número 3 e etc. E o custo baixa também, porque você acaba diminuindo a quantidade de insumos que precisa usar. Ou seja, a vacina do Instituto Butantan rende mais, custa menos e tira um dos riscos que aí tem que contar com a boa vontade da sociedade, né? A gente viu, acompanhou muito de perto durante a pandemia, que um monte de gente não voltava para tomar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta dose, quando é dose única. Pelos ensaios clínicos, protege por até dois anos, ou seja, teria que tomar uma dose a cada dois anos, a chance acaba sendo um pouco maior de que a pessoa esteja sempre protegida. E, mais uma vez, a gente parabenizar aqui o trabalho que é feito no Instituto Butantan, porque muitas vezes, realmente, os pesquisadores do Butantan são pioneiros em certas áreas, fazendo um trabalho excepcional na ciência. E, agora, mais uma vez, vão salvar a gente com mais essa onda de dengue. A partir do ano que vem, todo mundo vai poder ser protegido, como o doutor Esper Calas destacou. Vai começar assim como foi com a Covid, né? Para grupos prioritários, para idades específicas. E há um grande X também, nesse momento, nas pesquisas mundiais em relação aos idosos, com mais de 60 anos. Mais de 60 anos hoje nem é idoso, né? Mas essa faixa etária ainda não tem teste. Ainda não sabe como vai ser essa vacina para as pessoas com mais de 60. Mas o curioso é que a maior parte das hospitalizações é de pessoas mais novas, né? Sim. Então, de uma certa maneira, está ali abrangendo quem tem mais risco de desenvolver a doença. Já teve dengue? Eu nunca tive. Eu tive. Minha mãe já teve. Foi terrível para ela. Eu tive. Você também, né? É horrível. O que é isso, cara? Fiquei três dias, assim, eu sou um cara bruto, rústico e sistemático. É difícil, eu sou difícil caiana, sabe? Eu venho trabalhar e tudo estourado, direto aí. Com gripe, o caramba. Tomo remédio e tal. Cara, a dengue, ela te impossibilita. Não tem jeito. Eu fiquei três dias na cama, suando igual tampa de chaleira. Eu tive duas vezes, meu. Doi pra caramba, meu. É uma loucura. A primeira vez que eu tive, eu fiquei uns três dias bem ruim, assim. Mas a segunda, a segunda, que é uns dez dias ruim, mas ruim mesmo. E depois, para voltar ao normal, meses. O Butantan é fogo, hein, cara? Muito, muito. Imagina só, a partir do ano que vem, a gente conseguir se livrar mesmo dessa doença. Essa doença é crônica no Brasil. É, é. Anual, né? É. Você se lembra da pandemia? Você falou do Butantan e eu lembrei a Bruna Barbosa, a nossa Bruninha, sempre aqui. Conversei com o doutor Dimas Covas. Era um dia sim, um dia não, né? Acabei de conversar com o doutor Dimas Covas. Era o então diretor técnico do Butantan, agora o Esper Calas. Importante a gente destacar também, né? Essa vacina protege contra os quatro tipos de dengue. Ou seja, quatro em um, basicamente, o imunizante que está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Porque cada uma das dengues vai ficando pior, né? A segunda que eu tive já foi bem pior que a primeira. Eu espero não ter mais nenhuma para contar aqui. Boa. Valeu, Lupato. Um abraço para você, viu? Valeu. Um abraço para vocês também. Até. Valeu, queridão. Sobe o som de...